Bom, e aproveitando aí essa discussão, nós vamos conhecer agora o Cervejando. Ele é um projeto do curso de Engenharia de Alimentos da UFG voltado para o desenvolvimento de cervejas artesanais. Olá pessoal, meu nome é Francielo Vendrúsculo, sou professor do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Cervejamos. Vocês querem aprender a fazer cerveja? Venham comigo! O projeto Cervejamos é um projeto de extensão que foi criado no final do ano de 2016 e ele tem como finalidade divulgar a arte da cultura da cerveja artesanal. A cerveja atualmente representa quase que 2% do PIB, ela emprega milhões de pessoas no Brasil indireta ou indiretamente e o curso de Engenharia de Alimentos, ele possui algumas disciplinas com foco na formação do profissional. E essas disciplinas, elas contemplam a formação do profissional, do engenheiro de alimentos a fim de trabalhar nessas indústrias produtoras de cerveja. A cerveja artesanal, as cervejas especiais, elas possibilitam que qualquer indivíduo que tenha um pouquinho mais de dedicação e empenho, não há necessidade de conhecimentos extremos, possa fazer a sua própria cerveja. Através de atividades de extensão, como minicursos, palestras, workshops e reuniões com a comunidade da UFG e externa UFG, nós temos proporcionado bons resultados em termos de feedback dos participantes. Desenvolvemos vários estilos de cerveja. Recentemente, nós fizemos uma cerveja à base de abóbora, que é a famosa Pumpkin Ale, que está em processo de fermentação. Além desta, também desenvolvemos as tradicionais Pilsens, as cervejas à base de trigo, as Weissbeer, as Dunkel Weissenbeer, as cervejas escuras, as Porter, Stoutes. Aqui nós não temos limites para um dado estilo de cerveja. Algumas ideias também estão sendo desenvolvidas, como a utilização de hibiscos na formulação de cerveja Pilsen. O projeto Cervejamos, considero que foi uma boa ideia e só tem este sucesso devido ao empenho, à dedicação e ao planejamento das atividades. Todo aluno interessado que apresentar uma boa ideia, se não houver planejamento, provavelmente ele terá grandes probabilidades de insucesso. Agora, se ele se dedicar, se ele planejar as atividades, buscar conhecimento e dedicação, ele provavelmente terá sucesso na sua empreitada com uma determinada ideia.